Música Pode ficar certo Eu não tenho mágoa dos policiais federais Eu não tenho mágoa dos carcereiros Eu não tenho mágoa de ninguém Eu tenho vontade de provar Que esse país pode ser muito melhor A hora que ele fizer um governo Que não minta tanto pelo Twitter Como Bolsonaro mesmo E que tenha coragem de conversar diretamente Com o povo as soluções para o problema do país